Hoje eu vi no seu olhar O fim da nossa história Um adeus inevitável Seu olhar chegou doente Vou viver de aparência sim Eu prefiro o mesmo fim E a gente sofre só de uma vez Está pronto pra seguir Tem um olhar que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Tem um olhar que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Quando parou pra pensar Que a gente já foi tão feliz Eu vejo em seu olhar O desejo de voar daqui Não se importa com quem fica Abra a porta e pode sair Não se importa com quem fica Abra a porta e pode sair Abra a porta e pode sair Tem espinho Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo O sabor do seu beijo Tem um olhar que me dá frio Tem espinho Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo O sabor do seu beijo